Cinco prefeituras de Mato Grosso do Sul, entre elas Três Lagoas, que oferecem gratuidade no transporte público coletivo para os idosos, vão receber recursos da União agora no dia 30 de setembro, tá? Para todo Mato Grosso do Sul, gente, está previsto aí um repasse de mais de dois milhões de reais. E Três Lagoas vai receber um milhão e meio para o transporte público dos passageiros idosos. O recurso será repassado para as empresas que operam o serviço de transporte público nos municípios e foi viabilizado por uma emenda constitucional aprovada em julho deste ano. Em Mato Grosso do Sul, cinco municípios enquadram nas regras para solicitar o subsídio para o transporte coletivo. Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. A previsão é de que os municípios recebam pelo menos 22 milhões de reais. A cidade que receberá o maior valor é a capital Campo Grande, que tem 92 mil idosos e será contemplada com 14 milhões de reais. Para Dourados serão destinados pouco mais de 3 milhões de reais, por ter uma população de 19 mil idosos. Já Três Lagoas, com 9.781 idosos, receberá um milhão e meio de reais. Segundo o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Flávio Tomé, em Três Lagoas, os idosos têm utilizado o transporte público. Tem. Antigamente, os idosos entravam pela porta de trás no sistema, então não havia vantagem. Agora, como estão entrando na porta da frente, começou a contar quantos estão utilizando. Tem muitos ainda que não fizeram o cartão, tá? Então, a contagem não está muito precisa. Mas eu acredito que mais uns dois, três meses não vão ter um número exato e eu posso te passar. Quantos utilizam por dia, por mês, certinho. O diretor explica o que é preciso para o idoso ter direito à gratuidade. Todos já no cartão eletrônico, eles têm que ir lá naquele quiosque que foi colocado na praça, ele vai lá, leva seu documento e tira o cartão e ele pode passar. A partir de 65 anos, não paga nada. É isento de tarifa. Segundo o diretor de trânsito, não existe um limite de idosos para serem transportados nos ônibus coletivos. O ônibus pode encher só de idosos, não tem problema nenhum, tá? Todo mundo ganhou a idade. O valor do transporte do idoso entra na conta do transporte público, entra na tarifa dos quatro reais. Em Três Lagoas, os passageiros reclamam da demora, da falta de horário disponíveis nos pontos, nos terminais de embarque e desembarque. Eles ficam horas aguardando até a chegada do ônibus. Se era ruim com os ônibus que tinha, agora tá pior, porque não tem horário. Olha da hora, o casal chegou aqui, eu cheguei aqui e eles já estavam. Quantas horas faz que a gente tá aqui? Que hora que era a senhora chegou aqui? Oito e meia. Oito e meia. Que hora é agora? Mais de três horas esperando. É. E você vai reclamar? A gente vai reclamar pra quem? Não tem pra quem reclamar. Então, o transporte público, ele tá deixando a desejar. Célia Regina reclama ainda da falta de informação dos horários do transporte coletivo nos pontos de ônibus. Deveria ter uma praga com os horários, igual tem lá na praça, porque na praça tem, né? Então agora você vai, só se a gente tirar uma foto lá e deixar no celular, né? Mas que tá deixando a desejar, tá. A passageira Jeane de Souza Silva tem 73 anos e quase não utiliza o serviço. Mas quando precisa, não fica satisfeita. É, de vez em quando é assim mesmo. Tem que ficar esperando. Mais de três horas é muita coisa, né? É muito, é muito, muito mesmo. Fica muito difícil, né? Da hora que a gente está aqui, desde as oito e meia, eu estou aqui esperando. Você acha que poderia melhorar o serviço? Sim, deveria melhorar. Fica bastante mais fácil pra gente, né? Ainda mais a gente idoso, né? Fica difícil. Seu Mauro de Oliveira Silva também reclama do serviço do transporte público. Ah, o problema é por onde horário, né? A gente chega na dúvida, às vezes chega com ansia de passar e a gente tá aí. Às vezes, é igual a... não, a gente tá mais de três horas esperando aqui e até agora nada. Tá difícil. O transporte público de Três Lagos ficou sem funcionar por um ano devido à pandemia. Em fevereiro, o serviço voltou a funcionar. A empresa Rabone foi contratada pela prefeitura depois que a administração municipal rompeu o contrato com a empresa Viação Três Lagos, que queria receber do município pelo período em que o transporte ficou suspenso devido à pandemia. E, de acordo com o diretor de trânsito, aos poucos tem aumentado o número de passageiros. Tem aumentado, tá? O fluxo, mês a mês, o transporte retornou em fevereiro. Mês a mês, nós estamos vendo um incremento no uso. Julho foi um mês muito fraco, por conta que as escolas, que é o grande movimentador do transporte público em Três Lagos, estávamos de férias, tá? Mas agosto, que foi um mês, assim, cheio, sem nenhum feriado, 31 dias, o movimento já foi bem melhor. Então, gradativamente, tá aumentando. A empresa tá direto em contato com a gente, dizendo isso. Que mês a mês tem aumentado. Não é o ideal? Não. Tá muito longe da quantidade de passageiros para se equilibrar o sistema. Mas tem aumentado. Isso quer dizer que a população começou a procurar. É como a gente sempre disse, para o sistema de Três Lagos funcionar, vai dois, três anos até a população ter a confiança no sistema e começar a usar o sistema de transporte público. Nos próximos dias, Três Lagos terá um novo terminal de embarque e desembarque para passageiros. A Prefeitura finaliza a reforma do antigo barracão da ferrovia na Avenida Rosário Congro, no centro. O terminal da Praça Ramestepte será desativado.